Música Avião sem asa, fogueira sem prazo, sou eu, a si sem você Futebol sem bola, tempo sem frajola, sou eu, a si sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu acho que era todo instante, nem miloto falante, vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, a si sem você Futebol sem palhaço, namoro sem armaço, sou eu, a si sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço, que falta no meu coração Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu vou passar pra só poder te ver, mas o relógio tá de lá comigo Por que... por que... por que... Meme sem chupeta, Romeo sem Julieta, sou eu, a si sem você Carro sem estrada, queijo sem boiabada, sou eu, a si sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu acho que era todo instante, nem miloto falante, vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu vou passar pra só poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu tenho tantas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que... por que...